Boa noite, Jesus. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você nessa noite. Espero que você tenha tido um dia feliz, viu? Um dia de vitórias, de realizações. Espero que na sua cidade tenha tido um dia de sol, céu azul, tão gostoso quando o dia é um dia bonito. Mas se porventura não foi, saiba que dias melhores virão, tanto na atmosfera quanto dentro do seu coração. Jesus continua sendo o teu salvador. Jesus continua sendo a resposta para as dores mais profundas da alma humana. Eu percebo que as pessoas, muitos, né? Não todos, mas muitos, não sabem buscar Jesus. É mais fácil ir a uma igreja do que ir a Jesus. É mais fácil conhecer sobre Jesus do que conhecer Jesus. A gente só conhece Jesus quando a gente passa tempo com Ele. Quanto tempo do seu dia hoje você leu a Bíblia? Se juntar todas as vezes que você falou com Deus hoje, quanto tempo durou? Dez minutos? Cinco minutos? Um minuto? Nenhum minuto? Uma hora? Quanto mais tempo com Cristo, maior intimidade com Cristo. Quanto mais tempo com Cristo, mais intimidade e conhecer Jesus é tudo. Entenda isso. Conhecer Jesus é tudo. Eu e você precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus. Eu e você precisamos colocar nossa vida, nossos sonhos, nossos planos a Cristo Jesus. E Ele nos transformará. Eu desafio você em nome de Cristo a ler mais a Bíblia, a estudar mais a palavra de Deus, para ser transformado, para ser reavivado. E você descobrirá que a felicidade está mais perto de você do que você imagina. E o melhor, é de graça, viu? Vá a Cristo e Ele vai cuidar de você. Porque Ele te ama. Ele morreu por você. E Ele jamais, jamais vai te abandonar. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Deus, esteja na presença de Deus. Faça o seu pedido de oração aqui nos comentários. Vamos levar juntos esse evangelho do Cristo vivo, ressurreto, que intercede por nós e nos ama. Eu te convido para juntos orarmos agora a Deus. Pondoso Pai, salve essa pessoa da aflição, do medo, da angústia, da ansiedade, da vergonha. Salve da pobreza, da doença, da miséria, da depressão, da bipolaridade, do pânico, do terror noturno. Livra, Senhor, essa pessoa agora que está me ouvindo das influências malignas, tóxicas. Livre, Senhor, de parentes destruidores, de falsos amigos. Proteja a entrada e a saída. Por favor, Senhor, quebre todo o ciclo de maldição. Arrebente as correntes do mal. Traga a libertação que só Cristo pode trazer na vida desse alguém. E que cada pessoa que está compartilhando tenha uma benção específica do céu. Receba uma benção específica do céu por pregar o evangelho e compartilhar o evangelho. Ó Pai das luzes, salve-nos, em nome de Jesus. Amém. Fique agora com quatro minutos de música cristã e instrumental. Passe esse tempo com Jesus. Abra o teu coração. E eu te vejo amanhã, tá? Aqui mesmo no YouTube, nesse canal, Ivan Sarava 7. Às 15 para as 6 da manhã, no Bom Dia Jesus. Um grande abraço. E até lá. 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 E até lá.